Enxertando no dia 3 de junho de 2012. Viveram com 4 meses todas as mudas em 34. A bosta dali também abaixo. A bosta dali. Pra não juntar água na linha. A bosta dali. A bosta dali. A bosta dali. Rapaz quando eu saí de uma segunda. Eu respirei. O cara deixou minha moto em algodão presa. Há 42 dias. E eu gastando uma coisa que eu não tinha como falar. Roque essa daí a gente vai levar pra lá. Pra gente ficar só observando. Entendeu? Bota ela no meio aqui. Um cantinho assim. Bota ela no canto aqui. Eu já sei onde está. Bota ela junto do Paulinho. Junto do Paulinho assim. É só onde ela está. Não é porque lá a gente tem lugar onde botar ela. Não que aí está no meio das outras. Aí já fica tudo beleza. Ah sim. Entendeu? Ó Roque tem um saquinho morto lá que eu tirei um. É rapaz. Dia 3. É. 3 de junho. As pessoas que eu disse. Tudo que tem com uma pessoa ruim. Amanhã depois essas pessoas vai lhe ter com uma pessoa boa. Tudo que estão tirando que é seu agora. Quando começar a vir. Mais nem que sobra. Depois eu quero fazer uma filmagem. Você cortando lá. E fazendo o bisel. De uma mais perto aqui. Uhum. E amarrando. Bem mais de pertinho. Para a gente ver detalhes. Certo? Vamos ver essa daqui. Aqui ó. É. 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 E aí que tudo, misto.